Olá gurias e piás do youtube tudo bem com vocês sejam bem vindos ao canal quanto ganha e hoje eu trago para vocês o vídeo quanto ganha o canal da vanessa lino no youtube lembrando que são apenas com google adsense que são as famosas propaganda durante os vídeos antes de continuar deixa eu saber de vocês vocês já são inscritos no canal quanto ganha se ainda não então clique no botão abaixo se inscreva no canal ative o sininho e deixa aquele like no vídeo então vamos aqui ver um pouquinho do canal da vanessa lino atualmente ela está com 523 mil inscritos o vídeo mais recente postado dela foi postado ontem está com 38 mil visualizações o título do vídeo é blog da semana mudei os móveis de lugar como fazer salada planejamento e jantar com os amigos então esse é o vídeo mais recente do canal já o vídeo mais visto no canal da vanessa lino ele foi publicado há um ano atrás está com 1 milhão e 100 mil visualizações e o título do vídeo é organização faxina e um pouco de decoração já o vídeo mais antigo do canal ou o primeiro vídeo postado foi há cinco anos atrás ele está atualmente com 48 mil visualizações e o título foi meu primeiro vídeo me conhecendo melhor este foi o primeiro vídeo postado pelo canal da vanessa lino então vamos dar uma olhadinha lá nos ganhos do canal da vanessa lino no site social blade então algumas curiosidades do canal foi carregado no site do youtube mil e vinte e quatro vídeos ela está atualmente com 523 mil inscritos total de visualizações passa dos 47 milhões de views país brasil conteúdo do canal dela é de pessoas e o canal foi criado no dia 28 de junho de 2012 bom canal mesmo morando fora do país o canal está na posição 2895 no ranking brasileiro então vamos dar uma olhadinha aqui nos ganhos diários do canal nas últimas duas semanas então ela teve um acréscimo de 300 inscritos no canal número de visualizações passou dos 27 mil e os ganhos estimados no canal estão de 7 a 111 dólares nessas duas últimas semanas então vamos dar uma olhadinha no valor total dos ganhos do canal da vanessa lino então os ganhos estimados pelo canal dela estão em 209 dólares mensais esse é o valor estimado lembrando que pode ser mais ou menos então vamos fazer as contas aqui lembrando que o dólar hoje está cotado a 4 reais e 31 centavos vamos colocar aqui o valor em 209 a gente tem que o ganho mensal em reais está dando 901 reais e 67 centavos por mês multiplicando esse valor por 12 a gente tem que o ganho anual está em 10.820 reais os ganhos do canal da vanessa lino comente aí embaixo o que vocês acham dos ganhos do canal da vanessa lino valor bom para ela deveria ganhar mais o canal dela é muito bom o que vocês acham comente embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal são sugeridos vídeos pelos inscritos então se você tem alguma sugestão de algum canal deixe nos comentários em baixo que assim que possível voltar gravando para vocês tá bom então agradeço pela atenção de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo tchau